Posso sentir, no ar, quantas provas passou, eu posso ver, o olhar, a tristeza e a dor. Pois a mim não consegue compreender, nem a sua explicação, o que antes parece amor, se transformou em minha missão, deixou a marca tão ruim, e não desejas me convém. Eu vou dizer que era o fim, não quis ajudar de ninguém, não quero ver ninguém. Eu vou sair. 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 Se ame uma coisa, Deus te ama e nós também. A forma em que você mandou, Vês todos os céus e outros gás. É desumano, brilhador, E o prazer desanimar. Mostrou o inferno que o morreu, E neste o céu de te chamar. Me perdoe um cidadão do céu, Amor a fome e te chorar. Amor a fome e te chorar, És orgulho e doer. Amor a fome e te chorar. Consíc07, Deus te honra e te chorar. Amor a fome e te chorar. Amor a fome, você é o que você faz? E neste ser de te chamar Que fez um sinal do céu Agora pode te chorar Aleluia! Pode te chorar É fortuna de Deus Glória a Jesus!